Oração da manhã Quer começar bem o dia? Faça essa lindíssima oração da manhã e veja as bênçãos de Deus serem derramadas sobre você e sobre todos os seus projetos. Senhor, mais um dia de minha vida está se abrindo. É como se as cortinas se abrissem novamente para a aventura de tantas horas de minha existência. Tudo passa tão rápido. Sei que tu me conheces e serás luminosidade na trajetória deste dia. Obrigado pelo descanso da noite e pela força de tudo, recomeçar como se nada tivesse sido feito. Nada do que farei será feito sem teu olhar. Espero poder hoje dar algumas fugida e retirar-me para a cela de meu interior e dizer-te umas poucas palavras de entrega e de amor. Que teu olhar acompanhe o meu trabalho, ilumine minhas preocupações, provoque em mim gestos de entrega confiante em tuas mãos. Olha para os pequenos da terra que lutam, que correm e não têm nem mesmo o que comer. Olha esses doentes que se contorcem de dores em seus leitos de sofrimento. Olha para aqueles que perderam a esperança no dia de amanhã. Que todos aqueles que passarem por mim, possam sentir chegar até seu coração a esperança. Que hoje à noite eu possa dizer, apesar de minha fragilidade e de meu pecado, que fui servo do reino que teu filho Jesus veio implantar nesta terra de divisão e de ódio, de mentira e de egoísmo. Nesta hora te consagro meus lábios, meus olhos, meus ouvidos e toda a minha vida. Louvado, enaltecido, glorificado sejas tu, engrandecido seja teu santo nome, Deus de todos os tempos e Senhor adorável de minha vida. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL